A Bíblia não diz, mas eu quero imaginar que de repente essa menina aqui, os pais dela foram mortos no meio desta guerra, eu quero imaginar que de repente os pais dela foram vendidos como estravo para o rei da Síria, não sei, eu não sei, mas eu acredito que a vida dessa menina mudou drasticamente, de uma vida harmoniosa com os seus pais agora ela é escrava, ninguém perguntou para ela se ela queria ser levada para a Síria, ninguém perguntou para ela se ela queria servir a pessoa que acabou com a sua terra, acabou com a sua harmonia do seu lar, da sua casa, dos seus pais, não, ninguém perguntou a ela, ela estava sendo levada para um lugar que ela não queria estar, aí entra o que eu disse para você, Deus muitas das vezes nos colocará em lugares que nós não queremos estar, tem um amigo meu, faz um tempinho até que eu não vejo, e Deus usa ele de uma maneira tremenda, sabe esse amigo meu, e eu acho fantástico Deus, o jeito que Deus fala com ele, ele tem um dom da revelação tão afiada, que muitas das vezes ele escuta Deus falar com ele, fora de série, eu fico encantado com ele, Deus usar ele na revelação, muito forte, e ele vem falando, Davi, eu estava andando na rua, e eu andando na rua assim, e de repente Deus falou comigo, vai, segue nessa rua, primeiro portão, você vai entrar lá, e ele seguiu, Deus falou, vamos embora, e ele está indo, quando ele chega perto do portão, ele vê que é um centro de macumba, ele já recuou, falou, não, isso deve ser coisa da minha cabeça, não é Deus falando comigo não, e Deus falou para ele uma vez mais, entra, ele falou, eu, aí, não, mas Deus falou, vai lá, entra, ele, não senhor, não vou entrar aí não, não quero entrar aí dentro, não, o homem é macumbeiro, eu sou crente, vai ser uma briga aí dentro, Deus falou, entra, como eu disse, Deus vai te colocar em lugares que você não quer entrar, que você não quer ir, e como Deus havia dado uma ordem, ele não poderia voltar atrás, porque senão o preço era grande, ele falou, tá bom, eu vou entrar, só que quando ele entrou, ele viu que não tinha ninguém no terreiro, aí ele falou, senhor, não tem ninguém não, eu vou embora, tá, tchau, Deus falou, fica, mas senhor, não tem ninguém, fica, tá bom, daqui a pouco, ele foi para um lugar reservado, e chegou lá, tinha o, não vou dizer pai de santo, porque pai de santo é Deus, santo somos nós, né, mas o macumbeiro chefe, estava lá, e daqui a pouco, ele olha para o macumbeiro e diz, ó, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, eu sou crente, já falou, eu sou crente, se eu é macumbeiro, eu sou crente, e o moço olhou para ele, o que que tu quer aqui, rapaz, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho uma mensagem de Deus, que Deus, o que é, rapaz, você fala que eu sou macumbeiro, antes de você falar, eu falo, você tem uma doença, você está com câncer, está com os dias contados, e vai morrer, e Deus pode te curar, ei, Deus mandou ele, ele não queria, mas a visita dele ali mudou algo na vida daquele moço, os dias daquele moço não poderiam curar ele do câncer, os dias daquele moço não poderiam acrescentar vidas a ele, mas o Jesus que enviou ele ali, com certeza poderia aumentar os seus dias de vida, Deus vai te colocar em lugar que você não quer ir, Deus vai te levar em lugar que você não quer ir, mas ele vai, perguntaram para essa menina, ô menina, você quer ser a escrava daquele que matou os seus pais, ou vendeu seus pais, ou fez a sua nação incisa, ela não queria estar lá, ela não gostaria de estar lá, mas ela tinha que estar, era plano de Deus, para Namã, poderia ser uma coincidência, para Namã poderia, mas para Deus não, para Deus, era meios, era estratégica para poder abençoar o homem, que em si, ainda que o do reino inimigo, mas era pessoa valorosa, ponto de partida para ser abençoado, muitas das vezes Deus vai preparar um ponto de partida na sua vida, para você ser abençoado, na vida de Namã, esta menina foi o ponto de partida, tudo começou por causa dela, tudo aconteceu por causa desta menina, que nem o nome dela a Bíblia vai dizer, mas era o ponto de partida, e ó, se fosse muitos crentes de hoje, quando, imagino que quando Namã passava, que quando Namã se cobria da cabeça aos pés, por causa das feridas do corpo, eu quero acreditar que a menina ficava só olhando para Namã, se fosse os crentes de hoje, alguns crentes de hoje diriam, morre feliz, morre logo, que essa lepra cabe contigo, quem mandou você matar minha nação, me escravizar, morre, essa menina aqui é diferente, ela teve compaixão de Namã, ela teve compaixão de uma pessoa que invadiu a sua terra, escravizou, consequentemente seus pais o mataram e destruiu toda a sua realidade, essa menina está diante de um homem que acabou com tudo que ela conhecia como vida, só que e ao invés dela se calar e deixar Namã morrer, ela abriu a boca, ela falou algo, uma palavra poderosa, a ponto de a mulher de Namã ficar perplexa com a situação, primeiro, ela vê Namã passar de um lado para o outro, vai ver que ela deve ter passado perante a mulher de Namã e disse, oxalá se o meu senhor estivesse em Samaria, certamente o profeta que está lá seria curado, ou seja, certamente o profeta que está lá o curaria, oxalá se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria restaurado, a mulher de Namã ouviu isso, e mulher é terrível para ouvir, mulher é horrível, mulher é terrível, mulher escuta se caiu qualquer coisa ao longe dela, ela escuta, ela vê, eu acho que uma das pessoas que mais tem os cinco sentidos apurados é a mulher, mulher vê bem, fala bem, enxerga também, quanto homem é meio deslejado para essas coisas, né? Não, mas mulher, ela ouviu, ela ouviu, e ela falou, olha, o negócio é o seguinte, ela chama Namã e diz, Namã, a menina que você pegou dos espólios em Israel e trouxesse para cá, para nossa casa, para ser como serviço, falou algo, e essa palavra está queimando aqui, ó, ela disse que se você estivesse perante o profeta que está em Samaria, a tua vida seria diferente, ele olhou, de repente, vai saber, aquela queimação, aquela queimação no coração, assim, Namã começou a sentir, o negócio foi diferente, de repente, a mensagem que Namã recebeu da esposa, ele vai ao rei e diz, ei, nós pegamos um espólio do rei de Israel, tem uma menina que está na minha casa como minha serviçal, como serviçal de minha esposa, ela disse para minha esposa, que por sua vez, isso para mim, que se eu estivesse perante o profeta que está em Samaria, eu seria restaurado, e olha, não leva a mal não, mas eu acredito que é verdade, eu já ouvi falar de um certo Elias, eu já ouvi falar de um certo Eliseu, eu já ouvi falar desses profetas, e Deus está com ele, o rei na mesma hora, pega uma carta, e ali escreve, logo, que chegar Namã até a você, eu peço que você o cure, na mesma hora, o rei da Síria, dispensa Namã e diz, vai, vai se encontrar com esse profeta, entenda uma coisa, a minha Bíblia diz, que a palavra do Senhor é viva e é eficaz, a palavra do atenção, a menina soltou uma palavra, a palavra caiu no coração da mulher de Namã, da mulher de Namã caiu no coração de Namã, do coração de Namã caiu até o rei da Síria, que consequentemente chegou ao rei de Israel, olha só o trajeto que a palavra fez, saiu da menina para a mulher de Namã, da mulher de Namã, para Namã, para Namã, para o rei e agora para o rei de Israel, que consequentemente chegou a Eliseu, a palavra do Senhor, ela faz isso, a palavra do Senhor, ela tem o poder de percorrer trajetos e mais trajetos, e não é por causa disso que estamos aqui, porque há dois mil e poucos anos atrás, um rabino da Galileia, Jesus de Nazaré, que o apóstolo João disse que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, ele morreu há dois mil e poucos anos atrás, ressuscitou o terceiro dia, preparou doze discípulos, e dizia de pregai, e até hoje passaram-se mais de dois mil e poucos anos, estamos pregando essa palavra, e a palavra de Deus está chegando nos quatro cantos do mundo, nos preparando para o arrebatamento, a palavra de Deus é viva, tem alguém que acredita aí, a palavra de Deus é viva, é viva, é viva, adore ao Senhor e bate palmas para Jesus, aleluia, a menina apenas abriu a boca, o ponto de partida, a mulher ouviu, Namã acreditou, e o rei da Síria colocou a fé em prática, vai, está entendendo como é que funciona, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ei, ela ouviu uma palavra, a mulher de Namã ouviu uma palavra que automaticamente, eu acredito que seria Deus, acredito piamente sem sombra de dúvida, que seria Deus tomando a boca daquela menina, embora ela não quisesse estar ali, embora ela não preferisse estar ali, preferisse estar com seu pai, com a sua família, com a sua realidade, mas ela não, mas ela, ela não foi lhe permitido.